E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo dez. Tudo dez. Eu já ia me apresentar na rede, tu falar já? Não, mas pode falar. É, porque eu sou o Renato, tá, gente? E eu sou o Rodrigo. E eu, o Marlon. E, gente, o Marlon tá num dia de preguiça hoje. Deixa eu contar pra vocês. A gente tá aqui na casa do Marlon desde ontem. E a gente foi na pizzaria, a gente comemos até se acabar. Tá bom? Um rodízio de pizza maravilhoso. Exatamente, e a gente tá desde ontem vendo vídeo no YouTube. Não acabamos até hoje, só paramos para comer. Aleatórios, aleatórios, galera. Vimos vídeos de Halloween nos estereiros, do pessoal do Brazilian que mora lá. E vimos eles comprando coisas, e é sensacional, parece que tu tá vindo junto com eles. Falando em Halloween e tudo mais, essa sexta-feira que passou agora foi sexta-feira 13. Sexta-feira 13. A sexta-feira do diabo. E aí, gente, o que que eu pensei? Eu pensei da gente contar pra vocês uma história de algo que aconteceu com a gente, tem relação com filmes. Tem relação ao sobrenatural, ao paranormal. Tem relação com o Marlon. Tem relação com o Marlon. Mas antes de vocês saberem o que que é, vai lá no Instagram, no arroba quem vai fazer a Pipoca Podcast e segue a gente, ok? Ok! Então tá bom, gente. Olha só, a gente sempre foi de ver bastante filme, né? É verdade, muitos filmes, né, Marlon? Muitos! A gente se reunia pra ver filme, assim. E sempre que a gente se reunia pra ver filme, a gente ia na padaria. Todo sábado, praticamente. Comprava rosca, comprava pão de queijo, pão de queijo temperado. Comprava milho de Pipoca. Às vezes, comprava aqueles salgatinhos e uns chulezitos de infância. E não passava de 10 reais. É verdade. Hoje em dia, com 10 reais, não vem nem a rosca. Né, Marlon? Às vezes, o Marlon ia lá em casa, ele chegava com coca. Com rosca, né, Marlon? É verdade, tinha um refrigerante também. Tu lembra que a gente ia na padaria e a moça já até deixava umas roscas guardadas pra gente, que ela sabia que todo sábado a gente comprava, né? É, que a gente pegava rosca fresca, né? Não, a rosca que tava no balcão. Óbvio, né? A gente reclamava, né? Se não tivesse rosca quentinha, a gente não queria. Eu lembro que teve uma vez que o Itufo, um pegar rosca lá, ela até falou assim Ah, eu pensei que hoje vocês não vinham mais, porque a gente foi mais tarde aquele dia pegar rosca. Nossa, era muito bom, gente. Vocês que nunca comeram rosca com pipoca, comam rosca com pipoca. Que é uma delícia. Mas daí você já deve estar se perguntando assim Tá, o que isso tem a ver com sexta-feira 13 e assustador e, né? É que assim, a gente pegou, pegamos todos esses doces e bolos e coisas que a gente pegou pra comer. E hambúrguers. E hambúrguers. E colocamos nas respectivas bacias, né? Que a gente botava várias bacias com coisas pra gente comer, né? Porque eram três filmes que a gente via, gente. É. E aí, a gente começou com medo e a gente, ô, vamos gravar vendo filme pra ver como é que é. É, porque tava naquela época de Atividade Paranormal, a gente assistiu aquele de, eu acho que Atividade Paranormal em Tóquio, né? É, eu sei que tinha bastante filmes nesse estilo, né? Lembra aquele que a gente assistiu que era o assassinato de uma família que era uma casa invadida e era tipo Atividade Paranormal? E daí eles surgindo do assassino e o assassino matando todo mundo e a casa tinha um jardim no meio era. Aham, era em espanhol. Interessante, assistam. Vale a pena. E aí, a gente se gravou. Colocamos lá o celular na televisão, começamos a ver o filme e começamos a se gravar. Até aí, tudo bem, ok? O filme acabou. Mas assim, Rodrigo, tu não tá contando a parte principal. Como não é? Né, Marlon? Porque a gente gravou a gente comendo e depois a gente foi assistir. E meu Deus, a gente não parava de comer, gente. Não, deixa eu contar, porque assim, ó. Quem já viu a Viagem de Hiro tem aquele kamaji que é cheio de mão pra pegar os chás. Gente, pensa assim, ó. Sabe aqueles deuses indianos com várias mãos, assim? Mões. Gente, era assim, parecia que surgia mões da gente e a gente ia pegando. Pipoca, salgadinho, rosca, pipoca, bebida. Só que assim, não tinha pausa. Não tinha, não. Enquanto o Mamon já tava botando pão de queijo, já tinha outras quatro pegando outras comidas e botando na... Sim. Isso que é às vezes assim, né? E aí pegava pipoca, 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 pipoca. Aí ia pipoca no chão. Eu puxava o balde do Malon e o Malon ia pegar e pegava o chão. Daí ele puxava o balde de novo. Aí pegava uma rosca. Pegava o pão de queijo e misturava pipoca com o pão de queijo ao mesmo tempo na boca, gente. E lembrava de tomar o refri. Às vezes daí ia pegar no balde e não tinha mais nada no balde. Era muito engraçado, sério. Acaba catando os milhos. Sim. Filma vocês assistindo filme e comendo. Vocês vão ver que vocês comem absurdamente rápido e insanamente. Sem precedentes. Exatamente. Tá, mas por que que ficou assustador? Porque é assustador? Tu vai comendo assim, vai surgindo um monstro. Tu vai comendo e não para. E tu fica de olho fixo na tela. Ficou assustador porque chegou em um certo momento do vídeo. Pera, pera. Que quem não deixava o like, o gostei nesse podcast, virava uma pipoca e estourava. E era comida pelo Renato. Exatamente. Hoje é só, gente. Então, a gente começou a ver o vídeo e tal. Aí a gente achou muito estranho a gente comendo e rindo e comendo assim super estranhamente. E aí, a câmera começou a se mexer. Hum, é verdade. A câmera começou a se mexer sozinha. Foi sinistro. Foi sinistro. Porque tipo, tá aquele Renato falou, tava fresco, a atividade paranormal e tal. Gente, meu Deus, a câmera tá mexendo. E aí, de repente, ela mexia de novo sozinha mais um pouquinho. Mas tipo assim, ela tava lá apoiada, não tinha mexido na câmera. Como se alguém tivesse pegado o celular e botado pro lado um pouquinho, depois mais um pouquinho. Sim, ou seja, né, já nos cagamos todos, né. Daí a gente ficou encucado com aquilo. Meu Deus, mas como é que a câmera mexeu? Como é que alguém tava mexendo na câmera, né? A gente pegou, viu de novo. Aí, tem um mistério. Tem um mistério. Mas antes de a gente revelar o mistério, Rodrigo, eu vou pedir pra galera se inscrever aqui, né, no podcast, né. Com certeza. Assinar o podcast. Segue a gente aí, galera. Porque tem muitos episódios e coisas que a gente viu que são assim, ó, que vocês têm que ficar sabendo também. É verdade, gente. E aqui no YouTube, primeiro, o episódio chega aqui, né. Sim, todas as sextas. Exato. E depois chega aqui no podcast, no Spotify. Dois dias depois, no Spotify. Isso aí, percebeu que eu falei aqui no YouTube e depois aqui no Spotify? Sim. Pra englobar todo mundo. Pra salientar. Exato. Se você está aqui no Spotify, você está aqui. E se você está aqui no YouTube, você está aqui no YouTube. Entendeu? Então, é sobre isso. E tá tudo bem. É verdade. E Marlon, o que que era que estava fazendo a câmera se mexer? Qual era o espírito? A Valak, a Annabelle. Conta pra gente. Oi. Qual o motivo que a caixa aqui ouve? Ah, eu sei, eu entendi. Que eu tava se mexendo, Marlon. Tem que estar dormindo, né? Então, gente. Depois de várias especulações. Estudos. Estudos. Teorias. Teorias da conspiração. O motivo era bem simples. Era algo incrivelmente simples. Que a gente não se tocou da possibilidade. Exatamente. O Renato, ou o Marlon, ou eu, não sei quem foi que voltou a você falar. Não, só vocês que fizeram. Nós que fizemos? Claro que sim. Claro que não. A culpa é totalmente de vocês. Era paranormal. Enfim, um dos dois colocou o celular em cima da caixa de som pra gravar. Ah, é verdade. E aí, claro, com os sons eu ia mexer no celular, né? Exatamente. E a gente achando que era espírito, fantasma e tal. Mas foi massa, assim. Foi massa ver a gente comer, que é muito estranho. Foi massa você lá mexer e a gente achar que tinha algo paranormal acontecendo. Porque a gente vê muito filme de suspense e terror, gente. E naquela época a gente assistia também muito dos asiáticos, né? Então, naquela época, né, Marlon, a gente baixava tudo daquele blog de filmes orientais. Aí o Marlon chegava lá e nem sabia o filme que era. Ele sabia que era filme japonês, chinês, qualquer coisa assim. E legendado. E legendado. E gente, deixa eu aproveitar aqui uma coisa, né? A gente jogou lá no nosso Instagram, o arroba quem vai fazer pipoca podcast. Uma caixinha de perguntas, né? De perrengues no cinema, coisas que tinham a ver com filmes. E gerou uma pequena polêmica sobre filmes legendados. E aí, isso nos lembrou essa época também. Porque a gente via muito filme legendado. E já era madrugada, às vezes, né? Madrugada, a gente lendo lá o filme de três horas. Aqueles filmes talandeses eram enormes. Só que hoje em dia, se o filme é legendado, e tem um dublado na sala do lado, ou no streaming, eu vou assistir dublado. Exatamente. Então, a gente… Nem doramos a gente assiste mais no legendado, só dublado. Não, 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 gente. Eu tô com uma preguiça, eu tô cansado. Não quero, não quero. É que assim, eu chego em casa, eu quero ver um filme legendadinho, pra ver deitado na cama, sem ter que me soltar mais. Legendadinho não, dubladinho. Eu quero ver um filme nublado, pra eu poder descansar, né, gente? Um filme nublado, pra eu poder descansar, comer pipoquinha, deitado na cama, né? Porque se eu ter que ler, gente… Ai, pelo amor do milho, né? Eu já trabalhei o dia inteiro, eu trabalho numa livraria, eu leio o dia inteiro. Então, não quero mais ler, entendeu? Meu respeito a quem vê filme legendado. É verdade. E tu, Marlon? Porque eu não tenho mais essa vontade, não. Ai, não, gente. Chega uma idade, depois que você faz 18 e pula pra 19, que nem nós, que você não quer ver mais isso. Às vezes, eu prefiro assistir em espanhol, que é a única outra língua que eu sei, pra não ver em legendado. Eu vejo nublado, gente. E vocês, vem nublado, com tempestade, com sol? O que vocês veem? É, comenta aí, gente. Porque assim, ó, vocês mandaram várias coisas lá na caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram. E sim, vai ter um Perrengues do Cinema Parte 2 e um Perrengues do Cinema Parte 3. Porque vocês colaboraram muito com o nosso… Esqueci a palavra, com o nosso assunto, exatamente. Exatamente. Vocês são muito massa. Fiquem de olho lá, que provavelmente essa semana vai sair uma outra caixinha pra gente comentar mais. E juntos fazer temas de episódio. Exatamente. Porque sim, nosso podcast é feito pela gente e por vocês também. Então, ó, se vocês quiserem também, manda alguma mensagem lá. Pode mandar a gente ler aqui também, pra gente fazer. É, dá pra fazer um episódio só lendo a mensagem do pessoal. Exatamente. Sobre filmes e séries e como assiste. Se põe pozinho do miojo na pipoca ou não. Se faz pipoca doce e salgada junto. É verdade. Se vai fazer pipoca doce, caramelizar na panela e queima e come mesmo assim. É verdade. Se queima pipoca que nem o Rodrigo. Não, gente, eu não queimo a pipoca. Não, o Rodrigo queima a pipoca. Eu não quero trazer esse assunto de novo aqui. Mas hoje eu sei fazer pipoca. Já passei desse momento em que eu queimava pipoca. É um traje, isso que sim, né? E falar de queimar pipoca, gente, hoje o Marlon quase queimou a lasanha. Né, Marlon? Foi uma lasanha defumada. Mas tava muito boa. Tava, comemos, comemos. Comemos, claro. Mas não chegou a queimar ela quase queimou? Mas em cima ficou tostadinho. Sim, o queijo? O queijo tem que ficar tostadinho. Sim, exatamente. Não, gente, falar em queijo... Pode falar, Marlon. Não, eu sei que vocês nunca tinham comido com queijo 100% tostadinho. Uma vez eu fiz uma pipoca, né? Eu tava olhando o jeito de fazer pipoca pra comer uma pipoca diferente. Vendo o filme, eu vi que tinha gente que botava, tipo, cebola, pimentão. Aí eu, ai, cala a boca que dá de fazer assim. Eu fui lá, porque cebola, pimentão. Dei aquela fritadinha neles e joguei a pipoca lá pra estourar com cebola. Cara, ficou uma pipoca muito boa. Só embaixo, que daí pegou muito o azeite e o negocinho, aquela aguinha e tal. Ficou mole, mas ficou muito boa. Façam isso. É sensacional. Não, não façam. Façam, é uma delícia. Não. Façam, é muito gostoso, gente. E comenta aí quais tipos de pipocas vocês já fizeram em casa. De milho. Sem milho. Sem milho, com milho. É, sem milho não acho que fosse uma pipoca, né? Ficou uma água sem água. Não, gente. Agora que a gente tá falando de milho pra fazer a pipoca, já aconteceu com vocês também de chegar no mercado e comprar, em vez de milho, de pipoca, canjica. É que eles deixam ali... Ai, caiu o negócio do meu óculos. Eles deixam o milho do lado da canjica. Ai, gente. Eu tenho que pegar o negócio do meu óculos. Caiu aqui. E agora? Como é que eu pego? O que que caiu do teu óculos? O negócio do meu óculos. Tá, mas o que que é? Esse negócio aqui, ó. Meu Deus, Rodrigo. Como é que caiu esse negócio do teu óculos? Não sei. Ai, gente. Caiu o negócio do meu óculos. Então, aí já aconteceu com vocês? Você comprar milho de pipoca e comprar canjica? Comigo já aconteceu. Inclusive, já botei até na panela pra estourar e não estourava. Outra coisa que aconteceu também, uma vez, sou eu e meu pai chegar em casa com milho de pipoca. Aí a gente foi pegar, era milho de pipoca pra micro-ondas. Aí, nós não tínhamos micro-ondas naquela época. Porque a gente fez, ligou o forno, aqueceu o forno, botou o pacote lá dentro. E de repente, começou a estourar as pipoca, gente. Deve fazer poca no micro-ondas no forno. Demora um pouco, demora, mas deve fazer. Tô pra fazer na panela também, gente. Dá, deixa eu fazer na panela. É só tirar o milho dentro do pacote e botar na panela. Também, mas na época, a gente quis experimentar no micro-ondas, entendeu? É isso aí, gente. Hoje o podcast vai ser mais curtinho, né, galera? Não foi curtinho. Não, não tem um bocão. Não, ó, 13 minutos, geralmente é meia hora, 40 minutos. Não, o primeiro foi 12. Não, ai, gente, tá. Não, Renato, não. Tá no tempo ótimo. Tá bom, tá no tempo ótimo, né, gente? Porque aquele podcast só pra você ouvir rapidinho, gostosinho, né? Não, não é. É que é domingo, nós estamos aqui no sofá, com preguicinha. Mas a gente tinha que gravar esse podcast com esse assunto sinistro, atormentado pra vocês. Porque a gente quer saber também se vocês têm algum relato paranormal de quando vocês estavam vendo filmes, contam pra gente, ok? É verdade, nós vamos botar caixinhas lá no Instagram sobre isso. A gente vai fazer um episódio e vamos falar o nome de vocês, sim. Porque a gente é desses, tá bom? Então tá bom. Então tá bom. Um, dois, três, e… Ah, peraí, gente. Só pra falar uma coisa bem aleatória pra vocês, né? Ontem a gente tava lá comendo pizza na pizzaria, né? Ah, é? Aí a nossa mesa era bem do lado da mesa do banheiro, né? Aí o Renato foi no banheiro e demorou um monte. E entra um outro cara, ele até abandou quando o Renato saiu. Beijo! Não, Rodrigo, idiota, não falasse isso. Ai, falei! E a pergunta que fica. E a pergunta que fica. Quem vai fazer a pipoca? Quem vai fazer a pipoca? A pipoca, quem vai fazer hoje são vocês, galera. Espero aqui um delivery, hein? Pô, 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 estourando pipoca. Manda um delivery, eu quero uma pipoca com gosto de churrasco. Não, eu quero aqui, ó. Eu gosto de uma pipoca com gosto de pizza, de bacon, de cinco queijos. E tu, Marlon? Tchau, gente. Não, traz a pipoca com a gente, delivery, delivery. Não, pipoca é manteiga de cinema, não. Não, pipoca é manteiga de cinema, pipoca. Pipoca de algodão doce, eu quero, eu quero, eu quero. Manda uma pipoca. Pipoca de abobrinha, não, não quero, não quero. Estourando a pipoca. Pipoca é vegano, gente.